Olá, meus amigos, voltamos para a nossa leitura em formato de aula do Livro dos Espíritos, um livro escrito por Allan Kardec pelos Espíritos. Nós estamos no capítulo 3, que fala da volta do Espírito, extinta a vida corpórea, a vida espiritual, ou seja, a reencarnação, né? A gente reencarna, volta para o corpo, depois desencarna, sai do corpo. Então, ele está falando da volta, voltando a vida espiritual é a desencarnação, tá bem? Essa volta é você sair do corpo, né? Seu corpo já perdeu a energia, o fluido vital, já não tem mais nenhum, e aí seu Espírito não tem mais como usar o corpo. Então, o corpo, como uma roupa que já está velha, gasta, ou um aparelho que já não funciona mais, ele volta, se transforma, né? E o Espírito volta a ser Espírito. Bom, hoje nós vamos falar sobre a separação da alma e do corpo. No nosso vídeo passado, nós falamos sobre a alma após a morte, ok? Então, vamos lá, vamos para o nosso próximo tópico. Vou aumentar aqui um pouquinho para a gente poder ler melhor, né? Vocês devem estar no celular de vocês e tal, fica muito pequenininho. Então, eu vou colocar aqui um pouquinho maior. Bom, separação da alma e do corpo. Então, a alma se separa e o corpo também se separa. Pergunta 154. É dolorosa a separação da alma e do corpo? Então, será que a gente sente dor durante a separação? E os Espíritos respondem. Não, o corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que no momento da morte. A alma, nenhuma parte toma nisso. Então, a alma não toma parte no sofrimento do corpo durante essa separação, ok? Os sofrimentos que algumas vezes se experimentam no instante da morte são um gozo para o Espírito que vê chegar o termo do seu exílio. Então, o Espírito, na verdade, fica feliz quando ele sabe que está próximo de sair do cárcere, de sair da prisão, que é o corpo. E aí, Kardec diz o seguinte, na morte natural, né? Quando a gente morre por causas naturais, a que sobrevém pelo esgotamento dos órgãos, né? Quando os órgãos se esgotam, em consequência da idade, você já está velhinho, seus órgãos não funcionam mais direito, aí você morre naturalmente. Nessa morte, o homem deixa a vida sem o perceber, então ele nem percebe que ele está partindo do corpo, que ele está saindo do corpo. É como se fosse uma lâmpada que se apaga por falta de óleo, né? Você tem lá o óleo da lâmpada ou por falta de bateria, né? Hoje em dia, a gente não usa muito lâmpada a óleo, mas imagina assim, um celular que acaba a bateria, né? A luz que a gente apaga assim no dedinho, uma vela se apagando, né? É assim. Pergunta 155. Como se opera a separação da alma e do corpo? Como é que é esse processo? E aí os espíritos respondem, rotos os laços que a retinham, ela se desprende. Então, assim que os laços que estão prendendo a alma no corpo, ficam velhos, ficam já muito usados, né? Está quase assim, como se fosse uma corda se desfazendo, aí a alma se desprende do corpo. Ela sai e vai livre, leve e solta. Pergunta. E aí os espíritos respondem, não, a separação não se dá instantaneamente por brusca transição e não haverá nenhuma linha de demarcação nitidamente traçada entre a vida e a morte, tá? Por quê? Porque a alma se desprende gradualmente, devagarinho. Não se escapa como um pássaro cativo a que se restitua subitamente à liberdade. Abriu a porta, o pássaro foi embora, né? Então, aqueles dois estados se tocam e confundem. De sorte que o espírito se solta pouco a pouco dos laços que o prendiam. Estes laços se desatam, não se quebram, ok? E aí, Kardec diz o seguinte. Durante a vida, o espírito se acha preso ao corpo pelo seu envoltório semimaterial ou pelo seu perispírito. Então, aqui significa a mesma coisa. Envoltório semimaterial e perispírito, tá? Então, o espírito está preso ao corpo por isso. A morte é a destruição do corpo somente. Não a desse outro invólucro que é o perispírito. Que do corpo se separa quando cessa no corpo a vida orgânica, né? Então, o corpo, o perispírito se separa do corpo quando no corpo acaba a vida, né? E o corpo, ele não se destrói. Ele não se destrói, ele se transforma. Ele não vai ser destruído. Ele vai ser transformado em outra coisa, né? A observação, né? Se você for parar para observar, a observação demonstra que no instante da morte, assim que a gente morre, o desprendimento do perispírito não se completa subitamente, não é rápido. A observação demonstra que, ao contrário, esse desprendimento se opera gradualmente e com uma lentidão muito variável conforme os indivíduos. Então, dependendo do indivíduo, vai ser, vai levar um determinado tempo para se libertar do corpo. Em uns, em algumas pessoas, é bastante rápido, podendo dizer-se que o momento da morte é mais ou menos o da libertação. Em outros, naquelas pessoas, sobretudo cuja vida foi toda material e sensual, o desprendimento é muito menos rápido, durando algumas vezes dias, semanas e até meses. O que não implica existir no corpo a menor vitalidade, nem a possibilidade de envolver a vida, né? A pessoa está lá morta, daqui a pouco ela volta, né? Mas, significa o quê? Significa uma simples afinidade com o espírito, né? O espírito está muito preso àquela forma material. Afinidade que guarda sempre proporção com a preponderância que, durante a vida, o espírito deu à matéria. Então, se você é uma pessoa muito materialista, pode ter certeza que você vai estar muito preso ao corpo, né? Na hora que você tiver que fazer a transição de encarnado para desencarnado, vai ser mais lenta essa transição. Bom, é com efeito racional conceber-se que, quanto mais o espírito se haja identificado com a matéria, tanto mais penoso, doloroso lhe seja separar-se dela. Ao passo que a atividade intelectual e moral, a elevação dos pensamentos, operam um começo de desprendimento, mesmo durante a vida do corpo, de modo que, enxergando a morte, ele é quase instantâneo. Então, esse desprendimento é quase súbito. Está o resultado dos estudos feitos em todos os indivíduos que se tem podido observar por ocasião da morte. Essas observações ainda provam que a afinidade persistente entre a alma e o corpo, em certos indivíduos, é, às vezes, muito penosa, porquanto o espírito pode experimentar o horror da decomposição. Então, se ele estiver muito preso ao corpo, ele pode olhar aquele corpo se decompondo, virando uma coisa diferente do que era. Este caso, porém, é excepcional e peculiar a certos gêneros de vida, o tipo de vida que a pessoa levou, e a certos gêneros de morte, o tipo de morte que aconteceu. Verifica-se com alguns suicidas. A maior parte dos espíritos no qual eles observam isso foram suicidas. Bom, pergunta 156. A separação definitiva da alma e do corpo pode ocorrer antes da sensação completa da vida orgânica? Então, pode ser que a alma se separe do corpo antes que o corpo perca a vida, o corpo cheio de vida lá, e ela se separe antes do corpo? E aí, os espíritos respondem. Na agonia, a alma, algumas vezes, já tem deixado o corpo. Nada mais há que a vida orgânica. O homem já não tem consciência de si mesmo. Entretanto, ainda lhe resta o sopro de vida orgânica. O corpo é a máquina que o coração põe em movimento. Existe enquanto o coração faz circular nas veias o sangue para o que não necessita da alma. Pergunta 157. No momento da morte, a alma sente alguma vez qualquer aspiração ou êxtase que lhe faça entrever o mundo onde vai de novo entrar? Resposta dos espíritos. Muitas vezes, a alma sente que se desfazem os laços que aprendem ao corpo. Emprega, então, todos os esforços para desfazê-los inteiramente. Já em parte desprendida da matéria, vê o futuro desdobrar-se diante de si e goza por antecipação do estado de espírito. Então, é verdade que ela fica muito feliz em ver o que vem depois. Bom, pergunta 158. O exemplo da lagarta, que primeiro anda de rastos pela terra, depois se encerra na sua crisálida em estado de morte aparente, para, enfim, renascer com uma existência brilhante, pode dar-nos ideia da vida terrestre, do túmulo e, finalmente, da nossa nova existência? Então, por exemplo, quando ela está rastejando pela terra, seria a vida terrestre. O túmulo seria como se ela estivesse dentro da crisálida, né? E depois, quando ela sai, ela vai para a nova vida, ela vira borboleta. E aí, os espíritos respondem, esta é uma ideia acanhada, é mais ou menos. A imagem é boa, todavia, cumpre e não seja tomada ao pé da letra, como frequentemente vos sucede. Pergunta 159. Que sensação experimenta a alma no momento em que reconhece estar no mundo dos espíritos? Então, como é que ela se sente? E aí, os espíritos respondem, depende. Se praticaste o mal, impelido pelo desejo de o praticar, no primeiro momento, te sentirás envergonhado de o haveres praticado. Com a alma do justo, as coisas se passam de modo bem diferente. Ela se sente como que aliviada de grande peso, pois que não teme nenhum olhar perscrutador. Pergunta 160. O espírito se encontra imediatamente com os que conheceu na terra e que morreram antes dele? Resposta. Sim, conforme a afeição que lhes votava e a que eles lhe consagravam. Muitas vezes, aqueles seus conhecidos o vêm receber a entrada do mundo dos espíritos e o ajudam a desligar-se das faixas da matéria. Encontra-se também com muitos dos que conheceu e perdeu de vista durante sua vida terrena. Vê os que estão na erraticidade como vê os encarnados e os vai visitar. Pergunta 161. Em caso de morte violenta e acidental, quando os órgãos ainda se não enfraqueceram em consequência da idade ou das molestias, a separação da alma e a cessação da vida ocorrem simultaneamente. O que ele quer dizer aqui, gente? Imagina, uma pessoa jovem morre por um acidente, uma morte violenta. Será que ela consegue se desprender do corpo? Será que ela continua lá vendo o corpo apodrecendo, desfazendo? O que acontece? E aí, os espíritos respondem. Geralmente, assim é. Mas em todos os casos, muito breve é um instante que medeia entre uma e outra. Então, geralmente, é como ele falou, em caso de morte violenta e acidental, quando os órgãos ainda se não enfraqueceram em consequência da idade ou das molestias, a separação da alma e a cessação da vida ocorrem simultaneamente. Então, ela se separa sim. Em todos os casos, é breve o instante que acontece a separação da alma e a cessação da vida. Pergunta 162. Após a decapitação, você perdeu a cabeça, cortaram a sua cabeça. Por exemplo, conserva o homem por alguns instantes a consciência de si mesmo? E os espíritos respondem. Não raro a conserva durante alguns minutos, até que a vida orgânica se tenha extinguido completamente. Mas também, quase sempre, a apreensão da morte lhe faz perder aquela consciência, antes do momento do suplício. E aí, Kardec diz o seguinte. Trata-se aqui da consciência que o supliciado, que quem está sofrendo, pode ter de si mesmo, como homem, e por intermédio dos órgãos, e não como espírito. Se não perdeu essa consciência antes do suplício, pode conservá-la por alguns breves instantes. Ela, porém, cessa necessariamente com a vida orgânica do cérebro. O que não quer dizer que o perispírito esteja inteiramente separado do corpo. Ao contrário, em todos os casos de morte violenta, quando a morte não resulta da extinção gradual das forças vitais, mas tenazes os laços que prendem o corpo ao perispírito. E, portanto, mais lento o desprendimento completo. Ok, gente? Ficamos por aqui na nossa aula de hoje. Eu espero que vocês estejam gostando dessa aula, tanto quanto eu. Se você gostou, deixe o seu like, dá a sua curtida, aperta o sininho para você receber as informações quando nós colocarmos novos conteúdos. Cada dia a gente coloca um vídeo, ou tentamos assim fazer, conforme o nosso tempo que a gente tem. Deixe seu comentário, compartilhe esse conteúdo. É muito importante para o nosso trabalho. Faça uma pergunta se vocês tiverem dúvidas. E aqui eu fico hoje. Deixo um beijo grande para vocês. Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.